Bolo de cenoura de liquidificador Ingredientes da massa 3 cenouras médias descascadas e picadas, 300 gramas 1 xícara de chá de óleo 2 xícaras de chá de açúcar 4 ovos 1 pitada de sal 2 xícaras de chá de farinha de trigo 1 colher de sopa de fermento em pó químico de bolo Ingredientes da calda 6 colheres de sopa de açúcar 6 colheres de sopa de achocolatado de uma boa marca 3 colheres de sopa de manteiga 2 colheres de sopa de leite Preparo do bolo Reúna todos os ingredientes da massa Em um liquidificador, adicione as cenouras, o óleo e bata até ficar homogêneo Acrescente o açúcar, os ovos, o sal e bata até incorporar tudo Transfira para um recipiente e coloque gradualmente a farinha e vá misturando Junte o fermento e misture delicadamente até incorporar Despeje a massa em uma forma untada, enfarinhada e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca 40 minutos Separe os ingredientes da cobertura Em uma panela, adicione o açúcar, o chocolate em pó, a manteiga, o leite, misture bem e deixe cozinhar até começar a desgrudar do fundo da panela Desenforme o bolo, deixe ele esfriar e despeje a calda por cima, espalhando bem Agora é só servir Bom apetite Desenforme o açúcar, o leite, misture bem Você fez me sentir tão bom Eu esperava que você compreendeu Desenforme o açúcar, o leite, misture bem Você fez me sentir que se gostaria de fazer Você fez me sentir que se gostaria de fazer Tchau, tchau.